Olá pessoal do canal Blood Faca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Ednaldo Laurentino, jogador de vertéis. Eu sou Joab Rogério, barão de Campina Grande, a gente está aqui hoje com Alexandre e Márcio Pinheiro, já conhecido aqui no canal. Exatamente, hoje nós estamos aqui com um vídeo meio que promocional, vamos dizendo assim, mas como vocês sabem, o Blood Faca é um canal que incentiva muito o canal direcionado ao VTES, Márcio Pinheiro já participou aqui, o Alexandre Barão do Amapá, eles vêm trazendo aí novidades muito interessantes para nós. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de saber de vocês, como é que vocês estão aí, Alexandre, Márcio? Mas aqui é quente, né? Macapá, infelizmente, o norte do Brasil é isso, sempre é quente. É, aqui também está um pouco quente, só que eu estou me refrescando, né? Aqui ajudando, está agradável, viu? E a satisfação também ajuda muito, está aqui, estou em pé, viu? Estou aqui em pé. Muito bem, muito bem, legal. E Alexandre vai tomar aí as rédeas, né, para poder explicar, já que ele é o organizador ali do Amapá, falar um pouco sobre esse campeonato que vai acontecer, né? Então, fala aí, Alexandre, sinta-se à vontade. Tá bom, Adinaldo, muito obrigado. Bom, só para fazer uma pequena correção, o Amapá ainda é Camarila, tá? Então, aqui ainda é Príncipe. Ah, desculpa. Tipo assim, a relação com os anarquistas até que vai bem, mas aqui ainda é Camarila. Porque aqui só tem anarquista, né, cara? Eu não sou barão, mas sou o anarquista convertido, João Abedir. Não, aqui na Amapá, inclusive, até antes de a gente entrar aqui na questão do campeonato, a gente tem uma situação sui generis para o Brasil inteiro que, desde a fundação do playgroup de Macapá, nós nunca tivemos um acordo quebrado no playgroup do Amapá. Acordo firmado e acordo cumprido na risca. Rapaz, olha aí. Não sei se com a vida dos jogadores novos, com esse intercâmbio aqui, vai mudar um pouco essa concepção, mas até então tem sido dessa forma. Tá vendo aí, ó. Muito bem. Então, o senhor Príncipe e Alexandre, né? Em breve será diabolizado, será? Não tô brincando. Rapaz, cara, já faz acho que mais de 10 anos que eu tô aqui na Fundação do Amapá. E a gente tenta, a gente tem uma base de jogadores bem pequena, assim, pra contextualizar. Hoje eu acho que na VECA ainda a gente tem registrado, eu acho que 16, 15 ou 16 jogadores. Mas a maioria desses hoje tá inativo. Dois deles que eram bem ativos estão, infelizmente, fora do estado, por questão de projetos pessoais deles. Sim, sim. E isso realmente interfere muito na gente formar e montar uns campeonatos, principalmente campeonatos grandes. Por esse motivo, eu sempre trabalhei muito na questão de incentivo da entrada de novos jogadores, né? De trazer os novos sangue, né? Pra cá, pro campeonato, pros campeonatos. Sempre incentivei muito na formação de disponibilização de material pra jogadores iniciantes, decks, booster, promocionais, oficina de deck, acesso ao nosso acervo de cartas pra ajudar a pessoa a montar baralhos e tudo mais. E, assim, a gente tem hoje esse acervo de jogadores. É um acervo ainda pequeno. Até pelo fato do próprio mapa, a própria cidade de Macapá também não ter tantos lugares, assim, que dê pra gente sentar e jogar. Tanto que, normalmente, os campeonatos e, assim, jogos até for fun mesmo, eles ocorrem na minha casa. Minha casa, ela tem espaço pra ocupar até 12 pessoas jogando ao mesmo tempo. É um Raven. É, é um Raven completo aqui. É o Security Raven completo. Aqui, Joab, sabe muito bem o que é isso, né, Joab? É, e aí, por conta disso, assim, até a gente tem uma loja aqui de tabuleiros, que ela até presta muito auxílio pra gente. Só que o problema é que até o horário que funciona o shopping onde ela se localiza inviabiliza um pouco pros jogadores. Porque ela abre muito cedo e ela fecha muito cedo também. Então, isso acaba afetando a ordem de campeonato. Ela não funciona em dia de domingo. Então, infelizmente... O jogo é longo, né, sem as partidas. É, não. E mesmo que você queira fazer bateado, não dá pra você fazer sábado e domingo, por exemplo, um campeonato. É, fechado. Ou você faz sábado e outro sábado. Tô entendendo. Aí quebra muito, né? Sim, sim, sim. E aí a gente vai gerindo com o que dá. Mas, dessa vez, a gente tá trazendo aqui um anúncio muito grande. Isso eu queria desde já agradecer do fundo do coração ao Barão Márcio, que foi um das pessoas, assim, que... Foi um dos caras que ficou me apurrinhando a paciência até eu marcar esse campeonato. E aí a gente foi e marcou. Tá marcado pro dia 23 de junho. Originalmente ele tá marcado aqui na minha casa. Mas, dependendo da quantidade de jogadores interessados, eu vou alocar um salão, alguma coisa. Um espaço adequado pra, né, receber a quantidade de pessoas interessadas. Tentar fazer um espaço bacana, um espaço legal que dê pra todo mundo. Desde já tô prometendo uma premiação bacana. Vai ter deck, vai ter coisa legal pra jogador. Vai ter surpresa, premiação surpresa. Vai ter premiação sorteada. Vai ter promo dada pra quem ficar até o final do campeonato. Vai ter premiação pra finalista. O Márcio prometeu premiação promo pra todo mundo, pros finalistas, pelo menos. Vai ter até o Bell Full Art. Eita, já quebrou aí a... A parte de Márcio. Olha isso ali. O Bell Full Art. E aí, assim... Esse aí tem mais dois de força, né? Agora esse aqui é só pro campeão, tá, pessoal? Porque só tem uma mesmo. Porque a Anarquia conseguiu desviar um Stelbel Full Art da Camarilla, lá de São Paulo. Aí... Aí o que a gente conseguiu desviar, a gente tá ajudando aí os outros principados. Porque só a Anarquia que ajuda os outros. O príncipe de São Paulo vai ficar com todos pra ele, viu? E aí, assim, a gente tá nessa correria toda, né? E, cara, e tudo isso pela premiação de quê? Pelo valor de 15 reais na inscrição. Tipo assim, então... Mais uma. Todo inscrito vai ganhar essa Full Art aqui, ó. Que é uma tremeri que é baronesa. Tá certo? Ó, tremeri baronesa. Até os tremeris viraram anarquistas. Full Art. E eu não sei nem de que ela é exclusiva. Eu nunca tinha visto, não. Foi uma surpresa quando eu recebi aqui. E aí, ó, o Amapaense, todo inscrito vai ganhar essa belezura aqui. Tá bom? Então, assim... Mais outra coisa, cara. Assim... Tem tremeri... Tem aquele tremeri pro Arte. Tem muito Full Art aí. Muito bom. A gente sabe que comprar uma passagem pra região norte tem que ter uma organização, porque senão sai caro. A gente entende tudo isso. Tem uma questão de logística toda envolvida. Mas, assim, a gente tá em abril. O campeonato é final de junho, dia 23 de junho. Dá tempo. Dá pra se organizar. Dá pra ir pra puxar aquelas milhas que tão sobrando, que tá pra aspirar. E aí, assim, a gente tá convidando o Brasil todo pra participar. Vai ser uma... O maior prazer da gente receber e fazer esse intercâmbio do Brasil inteiro. Eu acho que daqui do Amapá, só eu e o Israel tivemos a oportunidade de jogar fora do Amapá, o VTES. Então, pros outros jogadores vai ser uma experiência muito bacana. Teve alguns que jogaram via Lacan, mas você jogar ali no presencial, no tete-a-tete, cara-a-cara, é outra experiência, é outra coisa. E vocês vão ter oportunidade de ver como realmente a gente mantém o termo de acordo. Aqui é a trilha do acordo honrado. e a gente... Aqui, a trilha do Fortaleza é igual aí. A gente falou que ia fazer a headlist de quem quebrasse o acordo, mas a headlist tá vazia até hoje. Eita, eu tô honrado. Então, acho que o Márcio vai ser o primeiro headlist daí, viu? Vai ser o primeiro a quebrar um acordo aí. Não duvido. Mas, assim, o Barão já confirmou presença. quem quiser vir da região norte, sudeste, nordeste, sul, tá todo mundo convidado. A gente realmente vai abraçar todo mundo aqui com o maior carinho. Vai tentar aqui levar o povo pra dar um passeio, conhecer as coisas, tentar dar essa ajuda aí pra galera. Vamos realmente tentar oferecer um negócio profissional pro pessoal, tentar oferecer entretenimento de qualidade a um preço módico, porque vocês sabem que pagar 15 reais na descrição pra ganhar esse tanto de premiação é a que eu tô sendo pai, mãe e avó aqui ao mesmo tempo. Realmente, realmente. O Márcio, desde já, agradecer. É quase pagando pra gente ir, viu, pessoal? É, assim, ainda não dá pra pagar a passagem do povo, pra você ir na forma pá, quem tá escutando aí. Mas, assim, desde já também agradecer todo o apoio que o Márcio tem dado pra gente. Assim, é um apoio incondicional, tem sido um apoio não só pra esse campeonato, mas tem sido um apoio muito grande pro playgroup. Eu já comentei outras vezes, num outro vídeo que teve do Lodfato, às vezes, da dificuldade que a gente tem de acessar o material pela via específica da conclave, muitas vezes por questão de frete, do sudeste pra cá e tudo mais. Eu até mostrei uma vez que eu fiz uma simulação de um deck de 80 reais daqueles do Sabá, tava dando o frete pra cá dava 90. Caramba. Um deck. Muito viável. Então, assim, não tinha como. E você comprando mais decks ia ficando mais caro o frete. aqui eu vou mandar, eu acho que pelos 30 reais um deck. No máximo. Não sei se chega a 30 não. O Márcio, ele tá ajudando basicamente. O Márcio tá sendo o coração aqui que tá bombeando o sangue pra dentro da casa do playgroup do Amapá. E, cara, você pode ter certeza que você é uma figura histórica no VTES do Brasil, mas você saiba que no Amapá você é uma figura lendária. Você é essencial pra formação e continuidade aqui nesse grupo. Eu quero ver se os amapaenses que estão fora, eles vão retornar pra jogar o Amapáense. Eu quero jogar com o Amapáense. Um deles, que é o Israel, ele já falou que ele tá desesperado, tá quase pedindo dinheiro pra Jota pra conseguir comprar passagem pra mim. E ele tá, o outro que tá em São Paulo, esse aí infelizmente já é uma cria nossa perdida. Ah. Mas o Israel, ele tá fazendo, tá fazendo dar de tempo pra coração pra estar aqui pra jogar com a gente. Sucesso aí, eu queria comentar o que acontece. A gente tá incentivando aí o Amapá há algum tempo, que eu já fui coordenador nacional, como alguns já sabem, e eu acompanhei muito o trabalho do Alexandre e a perseverança do Alexandre em manter o playgroup ativo, o playgroup funcionando, mesmo com poucos jogadores, uma cidade que é uma capital, mas é uma cidade que tem poucos, tem poucas pessoas, né, a gente sabe que o público de Vetez é um público muito difícil de se achar, né, muito complicado, não é só o público de Magic, quem joga Magic às vezes não gosta do Vampire, né, porque gosta de jogar aquelas partidas rápidas, não é multiplayer, e o pessoal de RPG não gosta de card game, então é um jogo muito difícil você conseguir jogadores, né, e o Alexandre conseguiu durante esse tempo aí, dez anos, né, manter o jogo ativo aí no Amapá, e o ano passado, não, ano retrasado, eu prometi que ia para o Amapá esse ano, e estou cumprindo a minha promessa, as passagens já estão compradas, tá certo, com certeza estarei lá levando as promos, o material que o Alexandre comprou, que não foi pouco material, foi uma, tem uma caixa aqui já, eu estou, lógico que eu não vou mandar para ele logo, porque como eu vou para lá, eu vou levar, né, porque aí economiza o frete já, mas não foi pouco material, entendeu, e a gente espera que, eu quero aqui fazer o convite, né, a todas as pessoas que puderem ir, né, que estejam lá, principalmente o pessoal do norte, né, que eu acredito que Belém e Manaus já fica bem mais acessível ir, e é um campeonato que a gente espera que dê pelo menos 25 pessoas, essa é a minha expectativa, tá certo, estou levando material promo para 25 pessoas, se o Alexandre dizer, Márcio, está garantido 30, eu faço mais os 30, não tem problema, mas eu estou levando, a minha expectativa é 25 pessoas aí para o Amapá, contando com a participação, principalmente, dos jogadores do norte. E aí, deixo logo adiantando, na página de evento, lá do evento no VTES, eu coloquei lá meu telefone pessoal, qualquer pessoa interessada pode entrar em contato comigo, porque eu já estou organizando aqui o grupo direitinho, para ter uma expectativa de jogadores, para viabilizar tudo direitinho, até porque, como eu falei, até 12 jogadores eu vou fazer aqui em casa. Passou os 12 jogadores, pode ter certeza que eu vou organizar um espaço, um salão de festa bacana, tudo direitinho, disponibilizar material, aluguel de mesas e tudo mais, assim, de boa qualidade, para oferecer realmente uma experiência profissional, pessoal, uma experiência adequada, uma experiência bacana, para receber realmente, assim, para vocês conhecerem também uma outra coisa, vocês vão vir aqui para o coração da floresta, mas aqui a gente não é lupino, não é gangrel, aqui a gente está, vocês vão descobrir que está uma torre de marfim aqui no meio da floresta. Eu gostaria de parabenizar o Alexandre aí pelo trabalho, que está realizando aí, realmente eu acompanho também o trabalho do Alexandre aqui de longe, vejo sempre a gente conversando lá no grupo e vejo o esforço dele, já fez aí, torneio com cinco jogadores, penando mesmo ali e deixando o jogo vivo na cidade, que é o que importa. Também parabenizar o Barão Márcio aí por estar se disponibilizando a ajudar todos os playgroups do Brasil, o cara está demais. principalmente do Norte e do Nordeste, tá pessoal? Não fiquem com ciúmes, mas o Sudeste e o Sul já estão muito, muito, muito na nossa frente já, então a gente precisa nos fortificar aqui, Norte e Nordeste. é isso aí. Muito bom, cara. Parabéns, realmente, todos os organizadores aí, né? Eu fico vendo como o jogo, ele tem que estar crescendo e tem pessoas interessadas em manter, né? Essa cadência de crescimento aí que está acontecendo, torcer bem, né? Que se eu pudesse, com certeza iria para isso, a Mapaense, mas deixando aqui a contribuição do Blood Factor, né? como incentivo nessa postagem para que todos possam assistir, curtir e também se dispor aí a se organizar, a dar esse apoio, porque é como o Alexandre disse antes da gravação, ele mostrou ali a premiação que está guardada em umas caixas, meu amigo, é coisa, fora que Márcio está levando, Então, incentivo não falta. Pois é. E assim, desde logo também agradecer realmente esse espaço que o Blood Factor, Dinaldo, Joab, agradeço, já acompanhei bastante o trabalho de vocês, já acompanhei, e é legal isso, porque vocês vão dando a cara do VTES no Brasil todo. O VTES, ele é um jogo que ele não se sustenta pelo lucro, ele se sustenta por um sentimento, na verdade, porque a gente tem um jogo que ele é um LCG, que muitas vezes a gente até tem discutido em outros grupos se é uma opção rentável ou não, para Black Shuntry e outras coisas, mas a gente percebe exatamente isso, o jogador do VTES tem uma particularidade em relação aos card games, que o jogador do VTES não está aqui pelo... Eu estou aqui pela melhor carta, ele está aqui pelo sentimento ali, da mesa, do jogo, daquela inspiração. Não à toa, o jogo saiu de linha, ficou sem ninguém tocar o jogo, não tinha nenhuma empresa interessada até o momento, ele ficou anos dessa forma, esperando ali uma empresa que a gente queria os direitos para dar continuidade no jogo. Cara, a gente lidou com o VKN fazendo expansão em PDF, a gente lidou com esse ato de empresas e o jogo não morreu nesse tempo todo. A gente acompanha trocentas ideias e experiências de card games, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Spellfire, que inclusive está até voltando agora, mas... Jogos que até alcançavam certo renome no mercado e depois com uma descontinuação o jogo morre. E não foi isso que aconteceu com o VTES, o VTES ficou sem nenhuma empresa tocando, mas a base de jogadores fez ali, foi seguindo o jogo e foi dando a vitalidade para o jogo. E é isso, cara, o VTES, ele é exatamente... O VTES, ele é o Matusalém que por si só, ele está vivo através de nós aqui que somos os minions dele, sabe? Ele está ali fazendo o jogo dele e a gente aqui é o minion que está fazendo as ações em nome dele. E o VTES, ele tem essa particularidade e isso é um negócio que é bacana de ver cada jogador, cada pessoa que comparece no campeonato, que comparece no For Fun, que está ali para jogar. O VTES, ele tem um aspecto diferenciado, assim, de falar. O jogador do VTES, ele está no patamar acima do card game normal, assim. Verdade. VTES é o jogo que não adianta, cara, você vai sentar em uma mesa com umas quatro pessoas, você vai ali, você não vai chegar e dizer assim, ah não, meu deck é bom, meu deck ganha tudo. Não, não existe deck perfeito, não existe combo perfeito, você vai sentar na mesa, você vai ter que conversar com os outros jogadores, você vai ter que tentar se acertar com os outros jogadores, vai ter gente do outro lado da mesa vindo atrás de você para encher seu saco. E é isso, cara, e é um negócio que nenhum outro card game tem, nenhum outro card game médica, com mesão, o que quer que seja, ele não traz isso. Ele não tem esse alinhamento. O VTES, ele mais do que um jogo de carta, ele é um jogo social. ele desenvolve exatamente essa socialidade que a gente tem e por isso que ele é um jogo de outro mundo e o jogador do VTES, ele também é um jogador de outro mundo, cara, e assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, fico feliz por vocês darem essa voz para a gente, fico feliz por vocês mostrarem o VTES como ele realmente é, dando a cara dele para o Brasil, para o mundo, dando a cara de cada pedacinho de cada pessoa que vocês entrevistam aqui é uma faceta diferente do VTES que vocês têm para mostrar para o Brasil e para o mundo. Esse espaço que vocês abrem aqui para a gente é um espaço para o pessoal conhecer outras vertentes do VTES dentro do Brasil. Você ir para um grupo, você percebe a diferença que é jogar em Campina Grande, jogar na Amapá, jogar em São Paulo, jogar em Fortaleza, jogar em onde quer que seja. Cara, cada grupo é um grupo, cada jogo é um jogo, você parece que está jogando outro jogo e é isso que torna o VTES maravilhoso. E também, lógico, não posso mais uma vez agradecer o Barão porque o Barão aqui é figurinha rara aqui dentro e ele é um pessoal muito bem quista aqui pelo nosso playgroup. Cara, sem você, sinceramente, eu tenho a convicção e eu tenho a determinação, mas quem está me dando o jumeiro para dar segmento nisso é você. Por isso que eu te agradeço mesmo de todo o coração. A gente faz tudo isso porque a gente vê o mesmo sentimento que eu tenho, eu sei que todos vocês têm, que é que o jogo continue, que o jogo vá para frente, que o jogo traga o sentido dele, que é a pessoa se distrair, brincar, conversar com as outras pessoas, porque é um jogo que traz isso, ele traz o social. Você precisa, se você não conversar com ninguém, você vai sair puto do jogo e vai desistir, porque sim, você vai sempre perder. A pessoa que não sabe se comunicar, conversar, dar uma segunda opinião e que não sabe aceitar também a outras situações, não vai para frente. Por isso que o jogo é bom, porque ele mostra algumas das realidades, das nossas realidades, que a gente precisa se comunicar para conseguir alguma coisa. O Milson, eu quero dizer o seguinte, ainda está na pré-venda da Conclave, quem quiser comprar pastelado, fixa, é só mandar um oi para mim, tá bom? Valeu! É verdade! A pré-venda da Conclave está em aberto e o varão Marcio Pinheiro aí está... É no Ferato, meu amigo, é negociante, é uma negociação. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, pelo amor que a gente tem por esse jogo, por esse momento aqui que nós tivemos. Vamos lá apoiar o Príncipe Alexandre lá nesse campeonato para que atinja as metas, né? Que o jogo cresça cada vez mais, não só no Amapá, mas no Brasil todo. Deixe seu joinha, comente aí o que você achou desse vídeo e compartilhe aí com a galera para abraçar mais jogadores no V10. Valeu! 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 Valeu!